Oi pessoal, eu sou o Matheus Menegas Lima. Hoje eu quero mostrar um recado muito, muito, muito importante e muito sério sobre um novo trailer de Ark Survival, que é o Ark Genesis. Vamos ver agora o que vai acontecer. Oh, meu Deus, seu! Uau! Parece a continuação do Extinction. Olha que legal dentro desse sabre. Parece uma onça. Olha, pegadas de algum animal. Olha a água. Olha que legal, mano. Rede de pesca! Olha! Esse é o Ferox. Bem, o Ferox é um dos meus animais do Ark Genesis favorito também. Está na minha lista. Olha só, parece um gorila com um tigre com um urso pardo. Ainda com um alho de quatro braços. Aí é onde vive o Magmasauro. Bem, o Magmasauro é como o Godzilla e o Ferox como o King Kong. Imagina se tivesse uma batalha de si. Olha só, legal. Perfeito, velho. Esse é o novo trailer de Ark Genesis. Olha só, o que é estranho? Olha só, o que é a expansão? Olha o Blood Stalker. Meu, que é essa expansão aí? Parece que está chovendo, não? Olha só. Olha, um pão, está bem grande. Olha que estranho essa expansão. Bem, sabendo que o Ark Genesis é a continuação do Ark Extinction, né? Oh, meu Deus, o tamanho desses dodôs. Oh, parece um molde de cor, né? Olha a tartaruga gigante que depois vão descobrir qual é o verdadeiro nome dessa tartaruga gigante. Que tem cinco pernas. Cadê o Mulder? Olha aí, está o Mulder. O chafão aquático que parece um Titão. Olha só, a expansão espacial da Lua, né? Olha só, estamos no espaço espotantular. Olha, qual é o nome dessas baleias voadoras lá do filme Star Wars? Todo mundo gosta de Star Wars, não é? Mas que chafão é esse? Uau! Bem, na verdade, essa aqui é a parte 1 do Expansion Park. Na verdade, essa aqui é a primeira parte do Ark Genesis. Ark Genesis, ainda 2020, né? Bem, no final do trailer, a gente viu uma espécie de chafão robótico com uma cor roxa. Que depois vão descobrir qual é o nome desse chafão aí. Também, Ark Genesis é... O futuro de Ark Svivaldi. Então, pessoal, espero que você gostasse desse vídeo. Se quiser deixar seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. Se quiser desculpa, compartilha esse vídeo. E se você é novo nesse canal, se quiser deixar seu like. Clicar no sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E também, clicar no like, porque isso me ajuda muito. E também, compartilha vídeo. Adeus. Tum, 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 tum